E aí, fofa do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Luna Mirella e hoje eu vim fazer mais um vídeo, minha gente, de quê? De comprinhas na Shopee. Demorei, mas voltei, né, minha gente? Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Tô um pouco sumidinha com esse tipo de conteúdo de compras na Shopee, mas eu prometo que esse mês vai ter bastante vídeo legal em relação a isso. E também lá no Instagram eu tô postando alguns conteúdos aí de compras na Shopee, então vocês me aguardem, porque esse mês tem muita coisa legal. Inclusive, né, já tá chegando... Tá em dezembro, né, último mês aí do ano. Minha gente, como é que o tempo passa rápido, né? Shopee! A primeira coisa que eu queria mostrar, minha dica, é esse aqui, que é um kit de travesseiros, tá bom? Na casa é uma duplinha aí de travesseiros, são dois travesseirinhos. E não foi exatamente uma compra minha, mas acabou que foi também. Foi uma compra da minha tia, só que ela pensou que os travesseiros eram maiores, sabe? Era 70 centímetros que ela precisava. E esse aqui, se eu não me engano, é... Ou é 65 centímetros, ou é 60 centímetros, eu vou deixar passando aí pra vocês. Mas eu gostei bastante porque eu achei ele macio, sabe, tudo mais. E é isso, eu quero colocar as lá na cama certinho pra vocês. Tô organizando o quarto aos poucos. E é isso, minha gente, me deram dois aqui, ó. Foi num precinho muito bom. Ela gostou, mas assim, ela queria um tamanho maior. Então ela tava vendendo, ela me ofereceu, e eu queria porque eu gostei bastante e eu fiquei com ele. Então basicamente é isso, eu vou deixar o link aí pra vocês. Chegou tudo certinho e ele bem gostosinho, né? A próxima coisa é essa caixinha aqui, minha gente, que é um recebido lá da Jaque Cosméticos, que é uma loja da Shopee. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja certinho e também dessa coisinha que chegou. Essa loja já é uma parceria minha, então... É uma loja que eu compro, minha gente, que eu indico de verdade. Não é só parceria, é algo que eu realmente confio. E é bom que é uma loja daqui de Pernambuco, então é super tranquilo pra enviar, chegar e tudo mais. Mas aqui, ó, minha gente, veio bem embaladinho, como vocês podem ver. Aqui tá, isso aqui é um perfume, minha gente. Inclusive no último vídeo eu mostrei ele também, aqui veio uma amostrinha, como ela sempre manda. Aí aqui, ó, esse perfume aqui, que é o Kayak Urbe. Eu acho que eu estou falando certo, dessa vez ele vem 100ml. Veio lacradinho, ó, como vocês podem ver. Eu amo de verdade esse perfume, minha gente. Ela me mandou da última vez dele. Vocês acreditam que eu ainda tenho? E ele, eu acho que já deve ter, assim, os três dedos ainda. Inclusive meu namorado usa, eu uso. A gente ama de verdade esse perfume. E ele dura bastante, viu? Claro que eu vou alternando. A embalagem mudou. Nossa, que embalagem linda. De verdade, eu acho que ela tinha comentado que a embalagem é nova, mas eu não prestei atenção. Que chique, minha gente. Ó, a tampa sobe pra cima. E aqui tá o perfume, minha gente, em si. Ele, inclusive, eu vou borrifar aqui em mim. Ele é muito cheiroso. E eu amo esse perfume porque ele é muito cheiroso, de verdade. Além de tudo, tem uma durabilidade boa. Aqui tem, dizendo, 100% álcool orgânico, contém 30% de vidro reciclado, produto vegano e óleos essenciais da biodiversidade brasileira. Então a Natura é uma marca que todo mundo já conhece. E quem conhece já gosta bastante, né? Principalmente os perfumes. A outra coisa que veio foi uma amostrinha. Até mesmo quando é compra, ela sempre manda uma amostrinha, tá bom, minha gente? Inclusive, eu estou com planos de fazer umas compras aí na loja dela porque eu tô precisando de algumas coisinhas. Mas aqui tá dizendo que é uma base invisível com duplo restrinol e ácido alurônico, tá bom? Ela tem um escudo protetor, que protege contra as luzes UVA. O brilho azul e tem FPS 80, minha gente. Então, essa base tem uma proteção solar bem boa, viu? E a Jack Cosmetics, minha gente, é revendedora aí de diversas revistinhas. Principalmente, assim, Natura, Avon. Tudo num precinho, assim, maravilhoso. Inclusive, eu acho que ela deve ter o Boticário também, minha gente. Eu não só indico pra vocês como uma parceria, mas também como alguém que já comprou, que compra na loja. Ela sempre embrulha muito bem. É daqui de Pernambuco. E sério, vale muito a pena. Tem muita coisa no preço em conta lá. E é isso. Depois vocês vão dar uma conferidinha aí na loja, que vai estar no link na descrição do vídeo. E as informações passando aí na tela pra vocês. A próxima coisa, teremos aqui também só a caixa, tá bom? Aqui, ó, tem mais nada na caixa. Além de um papelzinho, veio nessa caixa aqui, minha gente. Que eu considero pequena pra o tamanho do negócio, como é que tá montado agora. O que eu comprei foi um pau de arara aí, pra vocês verem. Um cabideiro aí de pendurar roupa. Porque, caso vocês não saibam, tá bom, meus amores? Eu estou fazendo lives lá no aplicativo da Shopee, na loja da Lovito. Então, sempre tem live. Pelo menos duas vezes por semana é live minha, tá bom? Então, sempre eu tô mostrando aí roupas plus size. Inclusive, já tem spoiler aí pra vocês. O que vai aparecer em alguns próximos vídeos da Lovito. Enfim, minha gente, tem bastante coisa legal. Eu sempre anuncio lá no Instagram quando é que vai ter live tudo certinho. Mas eu gostei bastante. Olha, pra ser bem sincera, essa daí, ela é mais compacta. Ela é menorzinha. Então, eu escolhi ela justamente por isso. Só que eu achei, ela tem a parte de cima de encaixar, eu achei meio bamba, sabe? Não sei se é impressão minha, se foi eu que não encaixei direito. Mas, assim, eu que montei tudo sozinha. Eu não gravei montando nem nada do tipo. Eu mostrei pra vocês como é que veio os ferrinhos todos separados. Só que eu queria montar logo, porque eu estava precisando bastante. Então, eu simplesmente não gravei. Mas eu vou mostrar aí completinho, inteirinho pra vocês. Vai estar passando. É o cabideiro, né? E tem dois andarezinhos. Tem um andarzinho de baixo, um andar de cima. E além de tudo, o que eu mais gostei, minha gente, é que ele tem rodinhas. Então, dá pra movimentar aí e levar pra um cenário, trazer pra esse, levar pra outro. Enfim, é maravilhoso. Gostei também que nas rodinhas tem travinhas, tá bom? Que você pode deixar ele mais firme. E é só isso, minha gente. A única queixa é que na hora que eu vou movimentar um pouquinho, a parte que a gente pendura a roupa tá um pouco mole. Eu não sei se eu colocando, sei lá, uma cola, alguma coisa do tipo, vai melhorar. Mas eu fico com medo de danificar. Basicamente. Mas é o próprio. Bora simbora pro próximo. É um unboxing também. Foi pijama, minha gente, isso aqui. Só que é um pijama bem baratinho que eu encontrei na Shopee, tá bom? E foi um pra mim, um pra minha mãe. Pra minha mãe eu peguei G, pra mim eu peguei GG. Eu peguei G pra minha mãe porque eu fiquei com medo de ficar apertado M, não sei, né? E também pra dormir é sempre mais confortável a gente pegar um número maior, né? Aí pra ela veio um verde, ó, com uma preguicinha na frente. E pra mim veio um panguinha na frente e é azul. Vou mostrar aí no corpo pra vocês. Espero que dê certinho aqui, tá? Espero que dê certinho, mas aparentemente vai dar. Esse aqui é o GG, ó, que é o meu no caso, né? Assim, pelo valor pago eu achei sim que tem uma qualidade legal. Dá pra usar tranquilo. Sabe, eu sempre gosto de tá pegando essas coisinhas assim de dormir. E aqui tá o da minha mãe. Esse aqui, ó, veio com um shortzinho verde. No mesmo modelinho, sabe minha gente? Um conjuntinho de dormir. Vamos ao próximo. Porque já consigo visualizar que veio muito bem brulhado. Que, ó, como vocês podem ver, veio bastante isopor pra realmente proteger a paleta, ó, pra ela. E assim, essa paleta aí é uma polêmica que teve porque ela é da marca My Life. E como vocês podem ver, é igualzinha a Nine Shades da Mariana Saale, né? Que é uma paleta aí bem bombada dela. A My Life é uma marca já boa, já reconhecida aí, por ser baratinha e ter qualidade, né? Mas essa daqui pegou uma polêmica bem grande, se ia ter processo assim ou não, da Oceane, né? Porque é uma cópia, assim. Eu não tenho original da Mariana Saale, tá bom? Mas assim, as pessoas dizem que é muito parecida. E realmente, pelo que a gente vê nas fotos e vídeos, parece ser bem parecida. Aqui, gente, a sombra veio dedada, viu? Veio toda dedadinha essa sombra. Mas assim, eu vou relevar pro tecido barato, mas mesmo assim, todas as sombras, quase todas, vieram dedadas, principalmente essas cintilantes que dá pra ver mesmo aqui. Mas enfim, é uma paleta grande, né? Como vocês podem ver. As pessoas falam que tem uma, assim, que é bem parecida. Ó, é bem pigmentado, bem macia a sombra. Vou pegar esse pretinho aqui também, ó. Ó, bem preto mesmo, viu? Vou pegar e vou passar aqui, ó, minha gente. Poxa, o preto tem uma pigmentação muito boa, viu? Vamos depois testar aí nos olhos, porque eu tenho expectativa boa aí a respeito dessa forma. As próximas coisas, minha gente, como vocês podem ver, tá numa caixa bem acabada. Faz um tempão que tá aqui em casa e que eu fiquei enrolando pra gravar pra vocês. E sempre, sabe, me bateu um desânimo de gravar esse tipo de vídeo. Mas é que tá. Isso aqui chegou no meio do ano, minha gente. Inclusive, eu divulguei pra vocês quando tava à venda. Que são máscaras, tá bom? Aquelas máscaras estilo coreana, sabe? Que vem um tecidozinho, um serum, que você hidrata e tudo mais. E tava num preço muito bom, de verdade, minha gente. Então eu peguei, como vocês podem ver, muitas. Ainda tem mais caixas ali que eu vou mostrar pra vocês. Mas infelizmente vocês não vão achar mais essas máscaras super, ultra, mega, baratinhas aí. Pra comprar na Shopee, porque o vendedor foi banido, tá bom? Infelizmente, eu acho que ele tava cadastrando a dimensão das máscaras aí errada. O peso, sabe? E isso tudo acaba acontecendo e a Shopee banindo, né? Mas assim, quem me seguia aproveitou. Eu falei bastante a respeito dessas máscaras na época. Mas enfim, né? Isso aí já fica a dica. Me segue lá no Instagram pra não perder nada. Mas, como vocês podem ver aqui, minha gente, de verdade. Foi muita máscara. Eu já tenho um estoque, assim, até R$2.025. Nessa primeira caixa que eu mostrei, tem várias e várias máscaras. E assim, tem máscara que faz espuminha, ó. Tem dois tipos de máscaras diferentes que faz espuminha. Aí aqui, minha gente, também tem diversas máscaras da Bioacqua. Aí tem de mel, de romã, tem de blueberry, tem de todo tipo. E a Bioacqua já é uma marca conhecida. Também tem de outras marcas, assim, ó. Que eu já ouvi falar. Mas assim, eu usei, graças a Deus, não me deu nada. Comprei dessa daqui que é sem telha asiática. Enfim, se eu for mostrar uma por um, a gente vai passar aqui uns 30 minutos só de vídeo mostrando essas máscaras. Mas eu vou dar uma geral aí por cima mostrando pra vocês elas. Aí, minha gente, comprei essas duas caixas de máscaras também. Que é pra ser usada de noite, pra você dormir com elas. E nessa caixinha vem diversos sachezinhos aí pra você usar durante a noite. E, minha gente, tem um cheiro, assim, maravilhoso. E tava por um preço muito bom. Inclusive, eu acho que vocês conseguem achar ainda na Shopee essa máscara. Só que não por esse valor, é óbvio. E, assim, valeu muito a pena cada citavo. Que eu investi nessas máscaras. Porque, como vocês podem ver, eu acho que não vou precisar comprar nem tão cedo. Além de tudo, eu comprei mais duas caixas de máscaras aqui. Que é dessa Imagens. E é isso, minha gente. Vem bastante máscara aqui, ó. E é uma máscara clareadora aí de manchas e tudo mais. Mas tem máscara aqui até de leite de cabra, minha gente. Pra vocês terem noção. Tem de placenta, tem um monte de máscara diferente. Mas é porque, realmente, se eu for mostrar uma por uma, vai ficar cansativo. E aqui, vamos pra próxima caixa, minha gente. Sim, ainda tem mais caixa, tá bom? Eu comprei esses algodões aqui, tá bom? É pra fazer toner pad. Aqueles tônicos, sabe? De usar no rosto e tudo mais. Principalmente o da Laneige. Tem os toner pads que são com algodões bem fininhos. Que dá pra você deixar também fazer uma mascarazinha. Dá uma hidratação melhor. Então, eu peguei aqui uma bolsa. Peguei mais uma caixa daquela máscara. Que é clareadora de manchas. Peguei uma caixinha aqui de pads pros olhos. Pra botar, assim, embaixo do olho. Pra hidratar. Inclusive, eu nem cheguei a abrir, viu? Mas eu sei que tá lacradinha, viu? Provavelmente veio tudo certinho. Como todas as outras coisas. Aqui, minha gente. Veio mais máscaras. Porque o que eu peguei da primeira vez não foi o suficiente, viu? E olha que um pacote foi taxado. Minha maior raiva desse leite deu. Foi por isso. Porque ele tava cadastrando, na hora da Receita Federal, né? Ele cadastrava os valores errados, maiores. Aí acabou que o quê? Foi taxado. Então, era pra ter bem mais máscara do que essa. Taxando pouco, minha gente. Eu ainda peguei mais coisa, viu? Tinha uns batões aí, ó. Peguei esse aqui que é o Ice, não sei o que. Ice Velvet. Ele tem uma embalagem bem bonita, bem diferentona. E eu peguei, além de tudo, essa máscara aqui da Bio Aqua, tá bom? Que ela é do porquinho. Que é aquela máscara que ficou bem famosinha há um tempo atrás. Que ela espuma no rosto, sabe? Faz uma espuma bem grossinha. E ele é tipo uma aluminha. Que ele limpa e hidrata. Veio com selo aqui. Da Bio Aqua e tudo mais. E eu já usei a grande maioria dessas máscaras no rosto. Já dei pra alguém usar também. Tastar graças a Deus. Que tem uma pele mais sensível. Graças a Deus não deu nada, sabe? Então, minha gente. Eu creio que esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique aqui no joinha, tá bom, minha gente? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não ficar por fora de nenhuma novidade aqui do canal. Não se esqueça de que todos os links vão estar aqui na descrição. Inclusive da Jacque Cosméticos. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí